Você sabe o que aconteceu no primeiro Yom Kippur? Eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu, e vamos aprender sobre o Yom Kippur, o dia do perdão. Muitas pessoas pensam que Yom Kippur, o dia do perdão, é um dia triste por causa do jejum. Mas na verdade, Yom Kippur é um dia muito feliz. Imagine se você estivesse devendo muito dinheiro e de repente você não deve mais nada. Você não ficaria contente? Essa é a essência do Yom Kippur, quando Hashem perdoa os nossos pecados. Claro, precisamos fazer texuvá, precisamos nos arrepender daquilo que não estava bom durante o ano. A nossa história começa quando Moshe Rabendo, Moisés, foi ao Ar-Sinai, ao monte de Sinai, receber a Torá na festa de Shavuot. Porém, 40 dias depois, quando Moshe chegou ao pé da montanha, ele teve uma visão muito triste. O povo estava cometendo o pecado do bezerro de ouro. Mas o que é isso? Que absurdo! Eu não posso sair um minuto que essas crianças já aprontam! Estão fazendo idolatria! Mas que cabeça louca! Moisés, então, atirou as tábuas da lei ao chão, quebrando-as em pedacinhos. Então, Deus ficou muito nervoso com o povo judeu e queria destruí-lo! Mas, Moisés implorou e pediu e suplicou-o. E no final, Moshe subiu três vezes ao monte Sinai. A Shem, em meu nome, Moshe Rabendo, por favor, perdoe o povo judeu! Na terceira vez, a Shem finalmente perdoou os judeus. Salau-te, Kid Varecha! Moisés, eu perdoei o povo judeu, como você me pediu. Então, esse dia ficou fixado para toda a eternidade, como o Yom Kippur, o dia do perdão. O dia que a Shem apaga todas as nossas transgressões e pecados. É para ficar muito feliz! Desejo a todos um Gmar Hatimatová, que sejam inscritos e selados para um ano bom e doce. Se você gostou desse vídeo, assista mais conteúdo como esse aqui no canal. E da Brut Brasil, inscreva-se, curta e compartilhe! 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 E da Brut Brasil, inscreva-se, curta e compartilhe!